Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês essa sandalinha aqui, olha, e ela está com fivelinha, né meninas? Vou estar mostrando pra vocês o jeito de estar fazendo com a fivelinha ou sem fivelinha pra estar colocando o botão pérola ou o botão de camiseta, tá? Essa sandalinha é num tamanho de 9 centímetros, serve aproximadamente de 0,3 meses. Eu ainda não fiz ela maior e nem menor, tá? Eu fiz esse tamanho aqui, porque eu queria, meninas, usar a fivelinha no modo rápido, fácil, entendeu? De estar fazendo nas sandalinhas. Então, esse jeitinho que eu vou estar ensinando aqui, você pode adaptar em todos os outros modelos de sandalinhas desse tipo de calcanhar aqui do meu canal, entendeu? Pra ficar fácil pra vocês aplicarem ele aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Muitas meninas já aplicam a fivelinha, né, aqui, adaptando, fazendo em pontos... faz ponto alto e já coloca aqui a fivelinha. Aqui, meninas, eu fiz em pontos baixos, tá? Eu vou ensinar como fazer aqui em pontos baixos, mas se você quiser fazer eles em pontos altos pra estar colocando aqui a fivelinha, não tem problema, você pode fazer, tá? Mas eu resolvi fazer de um jeitinho aqui mais fácil e mostrar pra vocês. Então, meninas, se vocês querem aprender ou ainda não sabem como faz, né, essa partezinha aqui, fecho do lado direito e esquerdo, eu vou deixar aparecendo aqui em cima a sandalinha Samira, lá eu mostro detalhadamente, certinho, nessas partezinhas do fecho aqui, tá certo, meninas? Aqui eu vou mostrar detalhadamente fazendo o lado direito e o lado esquerdo das sandalinhas, tá? Em pontos baixos. Lá na sandalinha Samira, eu ensino a fazer em pontos altos, tá certo, meninas? Então, o material que vamos precisar aqui, né? Essa fivelinha é do recebidos do Emílio, tá? Ó, ele tem vários modelos de fivelinha, eu tenho vários aqui, então, por isso que eu quero começar a aplicar nos meus modelinhos pra estar mostrando pras clientes, entendeu? É do recebido do Emílio. Mantas de strass aqui, meninas, eu vou mostrar, dar dicas, né, de como eu faço pra estar colocando elas aqui pra não sair. É do recebidos da Karina, tá? Tudo tem aqui na descrição. Karina, que fornece pra mim essas mantas de strass aqui. Vou utilizar agulha 1.75, tesoura, misturinha para moldar o sapatinho. Essa misturinha eu vou deixar aparecendo aqui em cima. Não precisa usar álcool, né? Caso você não queira ir lá no vídeo, eu vou falar pra vocês. Aqui é a água e amaciante de roupa, tá? As minhas etiquetas, Clicks Etiquetas é a que faz as minhas etiquetinhas. A Clicks Etiquetas faz diversos outros produtos, né, diversos outros materiais, vamos dizer assim. E vou usar linha 100% algodão. Tex 295, usar 1 fio, né, até 300, você vai usar 1 fio. Usa 2 fios se a Tex for menor, de 145 até 151. Porque assim, você usando 2 fios, dá aproximadamente a Tex de 1 fio só. Então, meninas, vamos lá, vamos trabalhar. Esse modelo de sandalinha, ele foi assim, inspirado na sandalinha Maia, né, que já tem aqui no canal. A sandalinha Maia, ela tem dois lacinhos aqui, feito de crochê, não tem esse detalhezinho. Se você quiser adaptar esse detalhezinho aqui na frente, né, pra dar uma segurança a mais no pezinho do bebê. Porque ela é uma sandalinha de dedo só com essa parte aqui, sem essa parte aqui, né? E eu esqueci de falar, vamos usar cola de silicone, tá? Cola fria. E é isso. Então, meninas, ó, vocês vão fazer... Ah, e esqueci de falar também, uma palmilinha de EVA pra tá colocando entre as duas solinhas, né? As minhas solinhas de 9 centímetros já estão prontas. Para cada sandalinha, vai ser duas solinhas, tá? Ó, 9 centímetros, vou deixar aparecendo aqui em cima. Então, você tem que fazer quatro solinhas dessa daqui. Eu já fiz aqui, aqui na sandalinha já tem as duas, ó, uma, duas. E esse EVAzinho que eu mostrei aqui, ele vai aqui dentro, entre as duas. Se você não quiser pôr, não precisa pôr, tá certo? Então, depois que você fez aí as duas solinhas de 9 centímetros, é... Deixa ela reservada e vamos fazer essa partezinha aqui, que é bem facinha. Ó, meninas, estou aqui com a linha, tô usando um fio, porque a tex dela é 295, tá? Por isso que eu tô usando um fio, tô fazendo na cor branca. Você pode fazer a cor que você quiser. Então, vamos fazer aqui 24 correntinhas. Eu vou fazer as minhas 24 correntinhas e volto. Pronto, meninas, fiz aqui as minhas 24 correntinhas. Aí, vou fazer mais uma, né? E vou vir aqui, ó, na terceira, contando uma, duas, três, e vou entrar e fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer ponto baixo sobre cada correntinha dessa daqui. Tem que totalizar num total de 24 pontos baixos. Vai contar também essas duas correntinhas aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu ponto baixo até lá na última correntinha e volto pra continuar. Bom, meninas, feita aqui as 24 pontos baixos, vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo aqui pontos baixos, tá? Tem que ter 24. Depois que eu fizer, eu vou arrematar e quando arrematar, eu vou deixar um pedaço de linha. Por quê? Pra mim tá costurando esses aqui na solinha, tá? Eu vou arrematar o meu aqui e vou deixar um pedaço de linha pra costurar, né? Que eu até esqueci de falar no início do vídeo, vamos precisar de agulha de tapeçaria. A agulha que eu falo que é a agulha da bundora. Ó, arrematei e deixei o pedaço de linha. Então, você vai fazer o quê? Dois desses, né? Pé direito e pé esquerdo. Do mesmo jeitinho. Agora, nós vamos fazer a parte, essa parte aqui onde tá o estraço. Então, meninas, detalhe. Eu vou dar dica. Toda vez que você for fazer a sandália de dedinho, já faz primeiro essas partes da frente. Pra você não se confundir na hora do fecho. Eu já vi várias meninas com problema na hora de fazer o fecho. Fazer invertido, fazer o contrário. Por quê? Ela faz a parte do fecho e na hora de fazer o dedinho, ela não presta atenção nas dicas que eu falo no vídeo. E ela acaba fazendo pros mesmos lados. E aí, às vezes, o trabalho já tá todo concluído. E na hora de bater a foto, que ela vai perceber que fez errado. Então, primeiro de tudo, faz a parte do dedinho. A parte do dedinho, a marcação, é a mesma coisa, tá? Então, você vai localizar, ó. Essa aqui é a parte da frente. Você vai localizar os cinco pontos altos que fica junto, né? Pra fazer o lado que entra aqui direito, você vai marcar desse lado. O lado esquerdo, desse lado. Então, aqui está os cinco pontos altos. Deixa eu colocar pertinho aqui. Ó, aqui está um, dois, três, quatro, cinco. Você sempre vai entrar entre o último e o antepenúltimo. Vai entrar com a agulha assim. E vai entrar aqui, ó, no meio daquele aumento. Que é no caso do último aumento. No último aumento dessa carreira aqui. Sempre vai entrar assim. Pra fazer esse lado, você pode entrar e já marcar com uma linha. Caso você, pra não ficar super perdida. E do outro lado, você vai entrar entre o aumento. Que é, tá aqui, ó. Entra o aumento, que eu falo que é aquele Vzinho que a gente faz da solinha, né? Entra entre eles. Aqui, no caso, daqui pra cá, ele é o primeiro. Entra assim. E entra no último e no antepenúltimo dos cinco. Tá? Vai ser desse jeito aqui. Então, aqui, no caso, eu já fiz o meu pé esquerdo, né? Eu sempre falo que é o pezinho mais fácil de fazer por causa do fecho. Sempre o direito, ele é um pouquinho mais. Ele tem um segredinho pra você fazer o fecho pro lado, ao contrário, né? Pro pé direito. Então, aqui eu já fiz o pé esquerdo. Eu preciso fazer do pé direito. Então, ó. Se o meu dedinho tá aqui, foi aqui que eu fiz, né? Você que tá começando a fazer, faz uma aqui. E depois você vem pra fazer aqui do lado, do outro lado. Então, eu vou fazer desse lado aqui a parte do meu dedinho. Então, eu já vou marcar assim, né? Ó. Vou marcar. Porque aqui na sandalinha a gente marca assim, mas vai trabalhar com ele desse jeito. Tem uns meninos que ficam perdidos com isso aí. Bom, meninas, aqui eu gosto de trabalhar assim. Dou a laçadinha aqui um pouquinho maior, tá vendo? Um pouquinho mais folgadinha. Deixo um pedaço de linha pra mim fazer esse detalhe aqui na parte daqui do dedinho, né? Eu sempre faço esse detalhe nas minhas sandalinhas. Acho lindinho. Só um detalhe. Caso você não quiser fazer, tudo bem. Comece normal. Então, aí aqui, ó. Eu começo assim, né? As duas pontas e esse aqui. Então, aqui, ó. Eu fiz a marcação. Não vou trabalhar com a agulha assim. Eu preciso trabalhar com a agulha assim, ó. Deixa eu tirar aqui sem desfiar. Ó, enroscou a minha agulha. Eu vou trabalhar com a agulha assim. Porque eu vou puxar essa laçadinha aqui. Desse jeito aqui, ó. Ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. Então, aqui, ó. Eu vou fazer como se fosse uma correntinha. Esse eu não conto. Só pra ajeitar a sandalinha. Então, agora, eu vou fazer três correntinhas com essas duas laçadas aqui, né? Que é aquela pedaço que eu deixei e a linha do novelo. Então, ó. Vou fazer aqui, ó. Uma. Duas. Três. Aí, depois, eu já posso soltar a linha que eu deixei o pedaço. Solto ela pra cá, né? Deixo ela sem. Vou fazer agora só com a linha do novelo. Então, eu vou fazer aqui num total de vinte e quatro correntinhas. Então, eu já contei. Essas três eu não vou contar. Vou contar a partir de agora, ó. Vou contar a partir de agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu vou fazer as vinte e quatro e volto. Bom, fiz aqui as vinte e quatro correntinhas. Agora, eu vou marcar, né? E vou fazer mais três. Uma. Duas. Três correntinhas. Laçada na agulha. Aí, eu venho aqui onde eu marquei. Que, no caso, é a quarta. Contando daqui, ó. Um, dois, três, quatro. E vou fazer o ponto alto alongado, tá? Ponto alto alongado, né? É como se eu fosse fazer o ponto alto. Eu venho aqui. Só que eu tiro uma perninha. Do outra laçada, tiro duas. Outra laçada, tiro as outras duas. Caso você tenha dúvidas sobre os pontos de crochê, aqui no meu canal tem o vídeo pontos básicos. Lá eu ensino todos os pontos básicos que eu utilizo pra fazer sapatinho. E esses pontos servem pra também você fazer outros tipos de crochê, não só no sapatinho. Então, depois que eu fiz aqui o... Ó, fiz o ponto alto alongado, eu vou fazer um total de vinte pontos altos alongados agora, tá? Então, eu já fiz aqui, ó, dois. Eu não vou contar essas três correntinhas, eu vou contar só o ponto alto alongado. Vou contar um, dois. E vou fazer vinte. Quando eu tiver com as vinte, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó. Fiz aqui os vinte e quatro. Ó, perdão. Fiz aqui os vinte pontos altos alongados. O ponto alto alongado... É o que deu, assim, a largura de pra pôr três fileirinhas de monta de strass, tá? No sandalinha... Na sandalinha maia, eu fiz em pontos altos essa aqui. Aí, eu achei que ficou muito fininha pra pôr só duas, né? Cabe mais ou menos duas fileirinhas de monta de strass. Aí, eu coloquei o ponto alto alongado, coube três. Que eu achei que ficou mais bonitinho. Então, depois que eu fiz aqui os vinte pontos altos alongados, né? Eu vou fazer aqui, é... Um ponto alto. Aí, eu faço um meio ponto alto. Um ponto baixo. E aqui nessa correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou cortar um pedaço de linha que dê pra me levar essa linha até lá embaixo. Então, eu vou cortar aí, mais ou menos, uns dez centímetros, né? Aí, eu vou puxar, ó. Essa aqui... Essa aqui é a linha que eu reservei, né? De quando eu comecei. Essa aqui é que eu vou terminar. Puxo ela, tá? Puxo ela, ó, pra arrematar. Aqui, depois, nós vamos ajeitar. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas pontas e vou levar ela lá pra baixo. Vou usar a agulha 1.75, ó, perdão, 1.25. Que ela me auxilia, ela é mais fininha, né? Mais fácil pra tá introduzindo entre os pontos. Então, ó, eu vou introduzir a minha agulha. Essa, 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 tá vendo, ó? Perdão, tô gaguejando. Tá vendo que tem uma linha mais pra cima do que a outra. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, dentro daquela correntinha daqui de baixo. Mas tô olhando pela câmera, tá ruim. Pera aí. Assim. E vou pu... E... Aqui. Vou puxar essa linha pra trás. Vai ficar junto com essa outra aqui. Tá? Ó. Agora, eu vou puxar, vou entrar aqui na próxima laçadinha aqui, ó. E vou puxar as duas linhas agora aqui pra trás. Esse aqui é um... Ô, desfiou minha linha. É um detalhezinho, né, meninas? Que eu faço, né? Todas as minhas sandalinhas de dedinho. Eu com essa linha. Geralmente é só com uma, mas aqui tá sendo com duas por causa do... Olha, eu tô sofrendo aqui porque eu quero puxar as duas de uma vez. Mas se você quiser puxar uma por uma, assim você evita de sofrer. Aí eu vou puxar as duas linhas aqui pra baixo, ó. Bem na onde eu comecei. Tá, ó. Puxar uma. Essa linha branca que eu tô, ela tá esfarelando de um jeito que eu vou te falar. Desfiando. Então, eu levei as duas linhas pra baixo. Aí eu vou pegar aquela que estiver maior das duas. Nossa senhora, que trabalheira. É um trabalheiro que fica bonito depois. E vou subir ela aqui de volta pra cima, ó. No mesmo lugar onde eu comecei. E é onde agora eu vou fazer aquele detalhe. Que é enrolar aqui, né, a linha. Então, esse aqui fica aqui pra baixo. E eu vou enrolar aqui, ó. Isso aqui é igual das outras sandalinhas que eu já faço. Se você não quiser fazer, você só faz o quê? Arremata essas duas pontas lá embaixo. Tá? Eu gosto de fazer esse aqui. Acho bonitinho. E nenhuma cliente falou até agora que é feio. Ou falou que não queria fazer. Depois que iria que faz, né, sei lá. Depois que eu enrolei assim, ó. Não é bastante, é só um pouquinho. Tá, meninas? Eu levo aqui pra baixo, né. E passo ela entre algum ponto aqui. Só uma perninha pra eu poder amarrar aqui, ó. Daí eu vou amarrar elas assim, ó. Dá um nó. Eu vou mostrar tudinho, detalhe por detalhe. Nem que o feio fique duas horas. Brincadeira, meninas. É pra não ficar dúvida. Aí depois que eu amarrei de nozinho, eu posso pegar o quê? Fazer o quê? Cortar. Tá? Então, agora, nós vamos costurar esse aqui já aqui na frente também. Bom, meninas. Esse mesmo que eu fiz aqui, desse lado do pezinho virando. Ele é do pezinho direito. Pra fazer o esquerdo, eu iria fazer ele aqui. Tá? Nessa localização. Então, agora aqui, ó. Você, isso aqui não tem lado certo pra costurar. Você costura o lado que você vai conseguir melhor pra tá costurando, né. Eu gosto de começar por aqui. Ó, depois do, daqui do aumentozinho. Ó, aqui, ó. Tá vendo? O aumento, aqui. Ponto alto, ponto alto e o aumento aqui. Eu vou contar dois pontos altos depois. Um, dois. E vou introduzir a agulha. Introduzir a agulha. Eu já não vou, eu não vou, como fala, voltar mais aqui. Eu vou vir no próximo. Casinha. E vou introduzir aqui na, no outro, no, no, na laçadinha daqui, ó. De baixo aqui, tá? Isso aqui pra costurar igual das outras sandálias que eu já costuro. Quem costura desse jeito, deixa aí nos comentários. Se você não costura desse jeito, tenta explicar pra mim como é que você costura. Então, aí, agora, ó, já costurei. Eu só vou precisar de duas casinhas aqui. Uma, duas. Só isso, ó. Foi assim que eu fiz, olha lá. Olha lá, ó. Uma, duas. Se você quiser fazer três, pode fazer com três. Mas eu vou fazer com duas. Aí, aqui, eu vou levar a minha linha pro outro lado. Né? Eu faço aqui. Aperto bem. Aí, eu vou andando aqui entre os... Só passo assim no ponto pra ela não ficar solta, né? Não aperto, não puxo, só passo. Tá? Deixo folgado isso aqui, ó. Ó. Aí, quando chegar mais ou menos aqui, assim, eu faço aquele mesmo... Esse mesmo... Laçada aqui. Pra linha não ficar frouxa, né? Então, ela aperta aqui. Então, aí, aqui eu vou localizar a mesma coisa. Aqui tá o aumento e vou contar um, dois. Mas aí, eu vou entrar aqui, ó. Nesse ponto alto aqui. Porque eu vou costurar, ó. Assim, ó. Agora. Então, aqui, ó. Entra aqui, ó. O aumento. Ponto alto. Entra aqui. Puxo essa perninha. Entra aqui, né? Depois, eu vou puxar essa perninha lá pra baixo. Pra esconder. E volto aqui na mesma casinha. Mesma casinha, tá vendo? Vem na próxima laçadinha aqui. E pego... As duas laçadinhas aqui do ponto baixo, ó. De onde eu fiz. E desço aqui. Aí, aqui, você já pode arrematar ele e esconder. Aí, eu vou pegar a agulha 1.25. Vou introduzir aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Onde eu fiz, né? E vou puxar esse fio pra baixo. E vou esconder... É... Passar eles aqui entre os... Os pontos pra não ficar... Subindo, né? Bom, meninas, ó. Ficou assim aqui embaixo, ó. As fios aradas. Aqui, lembrando que esse enfeitezinho aqui, ele não é por cima. Mas, se caso você quer fazer pra deixar por cima, pode fazer. Ele vai ficar por baixo, né? Depois, quando moldar, secar, já tiver tudo arrumadinho, eu dou um piquezinho de cola aqui pra esse aqui não ficar dançando pra lá e pra cá. Então, agora, já vamos também costurar essa parte aqui, ó. Tá? Então, você vai pegar um pedaço de linha branca, vai pôr na agulha. Passei a linha na agulha e aqui na pontinha, ó. Eu fiz como se eu fosse fazer uma laçadinha pra começar a fazer o crochê. Então, ó. Eu vou localizar aqui a primeira correntinha daquelas três. Achei aqui. Entrei no meio dela. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Assim, tá? E agora, aqui, ó. Eu vou contar seis pontos altos alongados. Não conto com essas três correntinhas. Só o ponto alto alongado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu vou dobrar no meio assim, ó. Tá vendo? Aí, agora, aqui, eu vou costurar essa parte aqui nesse pontos altos alongados. Não vou passar pro lado de lá. É só com as laçadinhas aqui de trás, tá? Assim, ó. Não, não passa lá pra frente. Porque se caso você não quiser pôr manta de strass, você pode tá colocando outro enfeite e vai ficar visível se você costurar passando lá pra frente, tá? Porque você não precisa decorar só com manta de strass. Você pode decorar do jeito que você achar melhor. Com pérolas, né? Com... Ou sem nada. Com miçanga. O que você achar de ideia, você pode decorar usando sua criatividade. Então, ó, já costurei aqui só pegando aqui atrás. Talvez você não consiga ver, porque a minha linha aqui é branca, né? Todo mundo reclama que linha branca, não dá pra ver direito. Aí, eu vou arrematar. Aqui, meninas, no meu caso, como eu vou colar uma manta de strass aqui, eu puxei as minhas linhas pra frente. Assim. Peguei a agulha 1.75 novamente, né? E puxei elas aqui pra frente. Dessa forma assim. Porque eu vou colar uma manta de strass, isso aqui vai acabar escondendo. Agora, se você não for colar uma manta de strass, você esconde elas lá pra trás mesmo, né? Então, ó, aí eu fiz o quê? Dei um nozinho aqui só pra elas não escaparem durante o meu processo que eu estiver fazendo a parte do calcanho. desenhar, nozinho de leves. Ai. Tô numa posição muito ruim aqui. Pra gravar e dar um nó. Meu Deus. Vou dar um nó aqui, tá? Pronto, deu um nozinho aqui, agora eu vou cortar esse pedaço de linha, né? Que tá muito grande. E aí, você vai fazer isso que você fez aqui. Você vai fazer a mesma coisa quando estiver fazendo o outro lado. Agora, vamos fazer a parte do calcanhar. Peguei dois pedacinhos de linha pra você marcar. Peguei um aqui e o outro aqui. E outra coisa, meninas, eu fiz em ponto baixo relevo. Mas se você não quiser, eu vou mostrar aqui também pra você fazer sem ser em ponto baixo relevo. Pintira, em ponto baixo relevo não. Ponto alto relevo. Fiz isso aqui só pra não me atrapalhar, tá? Então, aqui ó, parte do calcanhar. Último, aqui o aumento, tá? Dessa carreira. Eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro. E vou introduzir aqui a agulha. Vou puxar o fiozinho pra marcar. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui o aumento, né? Que faz da parte da solinha. Um, dois, três, quatro. Introduz a agulha aqui. Tá? Pronto. Marquei. Lá de lá, lá de cá. Agora, pego a linha, minha laçadinha. Bom, meninas, eu vou mostrar aqui caso você não queira fazer esse ponto alto relevo. Você vai pegar a laçadinha aqui, ó, de cima, tá? Pra começar. Essas laçadinhas aqui. Então, aí você vai pegando essas laçadinhas de cima e deixando a de baixo pra... Pra hora que a gente for unir a solinha passar por aqui. Mas, como eu vou fazer em ponto alto relevo, eu vou introduzir a minha agulha aqui onde eu marquei de baixo para cima. E vou puxar a minha linha aqui pra baixo. Tá? Assim. Aí, agora eu vou fazer aqui a laçadinha aqui. Daí, vou puxar, né? Segurar. Venho aqui na próxima casinha e puxo meu fiozinho pra cima. Tá, meninas? E vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E aí, eu vou fazendo ponto alto relevo, né? Até lá onde eu marquei do outro lado. Se você não for fazer isso aqui, você vai pegando a laçadinha de cima e vai fazendo até onde você marcou. Eu vou fazer aqui minha carreira de ponto alto relevo e volto. Pronto, meninas. Ó, cheguei aqui onde eu marquei. Vou tirar a linha, né? Pra não me atrapalhar. Aí... Ó. Esse aqui é a linha do... Eu tô puxando aí a linha da onde eu comecei. Você vai virar o trabalho com a linha para fora e vai voltar fazendo aqui, ó, ponto baixo, tá? Monto sobre ponto. Até lá no... Até lá em cima daquelas três correntinhas. Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto. Cheguei aqui no final, fiz o ponto baixo em cima das três correntinhas. Viro o trabalho com a linha para fora. Faço aqui como se fosse um ponto baixo e duas correntinhas. Esse aqui pra mim equivale como se fosse um ponto alto, tá? Se você quiser fazer as três correntinhas, tudo bem. Faça do jeito que você acha melhor pro seu trabalho. E aqui eu vou seguir fazendo pontos altos até lá do outro lado novamente. Tá? Vou fazer o meu aqui e volto. Pronto. Cheguei aqui no final. Agora eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui pontos baixos. Vou fazer ponto baixo até aqui no final. Pronto. Cheguei aqui no final fazendo ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. E sigo fazendo aqui pontos altos, né? Mesma coisa da carreira daqui de baixo. Vou fazer pontos altos até lá no final. Essa parte aqui praticamente tá sendo igual das outras sandalinhas que eu já ensinei aqui no canal, né? Então, eu vou fazer até lá e volto. Pronto. Cheguei aqui no final. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo ponto baixos, tá meninas? Até lá na ponta. Pronto. Cheguei até lá no final. Eu vou ensinar aqui, né? Desconsidere isso aqui. Eu vou ensinar como se você fosse fazer esse fecho aqui, ó. Do pé esquerdo. Que eu falo que é o mais facinho. Eu vou ensinar pra vocês. Você vai fazendo aí, né? Ah, eu tô fazendo o pé esquerdo. Então, vai ser desse jeito que você vai tá fazendo, né? Você vai fazer aqui no total de vinte e quatro correntinhas. Vou fazer aqui minhas vinte e quatro correntinhas e volto pra continuar. Pronto. Feita aqui as vinte e quatro correntinhas. Eu vou fazer mais uma. Vou vir aqui na terceira, ó. Uma, duas, três. Vou fazer um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazendo ponto baixo sobre essas vinte e quatro correntinhas. Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto. Fiz aqui os vinte e quatro pontos baixos. Agora, ó. Quando eu fizer, né? Já vai tá assim, né? É que eu tava na posição que eu tava fazendo. Ele ficou daquele jeito. Mas, quando você for fazer, você vai ver que vai vir assim e vai continuar desse jeito. Aí, você vai fazendo o quê? Ponto baixo até lá no final. Né? Ó. Esse aqui é igualzinho como se fosse fazendo o de ponto alto, né? Aqui seria como se fosse ponto alto, mas eu tô fazendo em ponto baixo. Então, eu vou fazendo ponto baixo até lá no final. Cheguei aqui no final, né? Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixo. Eu vou voltar fazendo ponto baixo. Vou passar ponto baixo todo aqui na parte do calcanhar. Quando eu chegar aqui na partezinha do fecho, também vou passando ponto baixos aqui. Também. Bom, fiz até aqui no final, tá vendo? Ponto baixo. Aí, aqui, eu já iria arrematar, né? Cortar e arrematar. E aí, essa parte aqui do fecho está quase, quase pronta para o pé esquerdo. Aí, depois eu ia fazer o quê? Passar o ponto baixíssimo tudo aqui em volta, né? Do fecho. Igual acabamento das outras são da linha. Então, agora aqui, esse aqui é o pé esquerdo, tá, meninas? Então, vamos lá fazer o pé direito. Então, eu vou desmanchar aqui tudo até onde nós paramos lá, né? Sempre quando, ó, parei aqui, ó. Tá vendo? Vou arrumar aqui um pouco, porque eu posso ficar tudo folgado. Então, ficou assim, pro pé direito, pro pé direito, que é esse aqui que estamos fazendo, meninas, que estamos fazendo. Quando tiver assim, ó, três carreiras de ponto alto e três de ponto baixo, no total aqui vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou ter que arrematar, porque não, eu não consegui, eu não achei, né? Talvez faltou um pouco mais de tempo pra pensar, é uma forma de não arrematar. Mas se você conseguir achar uma forma, deixa aí nos comentários explicando. Ou se você quiser fazer um videozinho e postar no nosso grupo do Facebook, Aprendendo Crochê, Conharia e Nascimento, essa dica vai ser maravilhosa. Talvez até outros artesãs já ensinaram, né, a outra forma. Mas eu vou ensinar do meu jeitinho fácil, é, pra vocês estarem fazendo. Então, quando chegar aqui, você vai fazer o quê? Você vai arrematar isso aqui, tá? Vai arrematar ele aqui e cortar. Porque se eu fosse voltar aqui de ponto baixo, né, vamos supor, seguir na lógica da sandalinha Samira. Voltando aqui, lá eu volto em pontos altos, quando chega aqui eu faço as correntinhas, volto, né, ele fica de cabeça pra baixo e eu arremato. Perfeito. Se eu for fazer assim, dá até pra fazer, mas vai ficar uma carreira só de ponto baixo. Porque, presta atenção, eu venho aqui de ponto baixo, aí chego aqui, faço as 24 correntinhas, volto fazendo ponto baixo, ele vai ficar de cabeça pra baixo, pra arrematar aqui. Ou, até se eu falasse, não, vou virar ele um pouquinho. Se eu virar ele um pouquinho, eu tenho que voltar aqui de ponto baixo, pra depois voltar novamente pra passar em cima do fecho, pra dar duas carreiras. E isso, o calcanhar vai ficar mais alto do que o outro, vai ficar um calcanhar mais alto do que o outro. Eu fiz esse teste antes de vir aqui gravar pra vocês. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui a linha, vou dar uma laçadinha, tá? Vou vir aqui, ó, ó, aqui foi onde eu arrematei, né, onde terminou. Eu vou vir aqui desse lado e vou localizar a última casinha aqui. E vou introduzir a minha laçadinha. E vou fazer aqui, ó, isso aqui já conta, ó, uma, duas, três, quatro, vou fazer as 24 correntinhas. Ó, não se preocupe que essa fio zarada a gente consegue esconder ela tudo aqui na hora que a gente estiver fazendo, tá? Então, aqui, fiz as 24 correntinhas, certo? Vou fazer mais uma, vou vir aqui na terceira e vou fazer um ponto baixo. Lembrando que essas duas correntinhas, ela conta como se fosse um ponto baixo, né? Então, aqui eu vou fazer os meus pontos baixos, tá? Caso você ache necessidade de fazer mais pra esse fecho, tudo bem, você pode fazer. Mas se não, ou fazer menos, esse aqui é a mesma quantidade que eu faria se eu fosse fazer com o fecho de botão, entendeu? Então, aqui eu vou fazer aqui meus pontos baixos, tá? Em cima das correntinhas e volto pra gente continuar. Pronto, ó, fiz aqui, tá? Agora eu já vou até pegar esse fiozinho e já ir colocando ele aqui pra mim esconder. Então, eu vou aqui, né? Vou entrar aqui na onde eu comecei, eu tenho que entrar também e fazer um ponto baixo aqui, tá? Então, aí eu vou fazendo pontos baixos até chegar mais ou menos bem por aqui, assim, ó. Eu volto pra mostrar como eu escondo essa linha aqui, tá? Então, eu vou esconder essa minha aqui um pedaço, até um bom pedaço. E depois eu vou cortar ela. Ó, deixei mais ou menos aqui umas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis casinhas, tá? Aí, ó, aqui o fio do outro lado, ó, já cortei, já escondi ele também. Ah, não ficou muito afiozarado. Então, já fiz um jeito pra vocês irem escondendo. Agora aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai trazer essa pontinha, né? Assim, ó, ao contrário. Então, eu vou... Ela vai ficar folgadinha, vai, mas depois você puxa um pouquinho pra ajustar e corta. Então, agora aqui eu já vou escondendo ela também, ó. Ó. Tá vendo? Assim. Pra facil... Opa! Pra facilitar pra nós. Essas partes de esconder fio zarada. Então, ó, aí eu já puxo aqui, tá vendo? Pra ajeitar. E vou cortar ela aqui pra não me atrapalhar. Já escondi. Viu, meninas? Agora eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar fazendo ponto baixos, tá? Aí eu vou fazer o ponto baixos aqui na parte do calcanhar. E vou fazer em cima das correntinhas aqui. Tá bom? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto, ó. Fiz aqui. Tá vendo? Aí agora aqui eu já vou cortar e arrematar, né? Essa linha aqui. Tá? Vou cortar, arrematar o meu e volto pra gente passar os pontos baixíssimo. Bom, meninas, na verdade aqui eu preferi deixar esse fio esconder depois que eu passar o ponto baixíssimo. Foi assim que eu fiz no outro pezinho. Então, agora vamos passar aqui a carreira de ponto baixíssimo. Né? Vou introduzir bem aqui, ó. Ó. Tá vendo? O meio da onde a gente começou. Tá? E puxa a minha laçadinha. Aí eu vou subir aqui fazendo ponto baixíssimo. Aqui, meninas, não é bom você puxar, acochar muito esses pontos baixíssimo aqui não, tá? É bom você passar, deixar com uma folga assim, né? Não tanta. Mas evitar de arrochar, apertar. Porque esse ponto baixíssimo ajuda o sapatinho, deixar o sapatinho mais firme. E aqui nessa parte não lacear, né? A parte onde a mamãe puxa, essas coisas, pra evitar de lacear. Então, aqui, ó. Eu tô subindo. Minha linha esgaçou aqui. Não pode esgaçar a linha, minha querida. Aí, eu vou passar aqui, né? Ó. E aí, eu vou passar todo em volta aqui em cima. Veio aqui na parte do fecho. Passo aqui na frente. Passo aqui. Desço aqui. Vou fazer o meu e volto, pra gente continuar. Pronto, meninas. Cortei, né? Agora, eu vou levar esses fiozinhos aqui, pra baixo. Também. Tá? Fazer aquele esquema. Eu sempre faço assim, pra evitar que um dia eles voltem lá pra cima. Que é bem difícil de acontecer, né? Ó. Aí, vem aqui do outro lado também. Vou sempre dar uma puxadinha. Porque eu, mesmo eu tentando, eu acabo, às vezes, arrochando o ponto baixíssimo. Né? Aí, eu dou uma puxadinha, pra que eles... Dão uma laceada, né? Porque você sabe que o crochê, ele laceia também. Então, aí, agora aqui, vou esconder esse fiozinho. Meninas, ó. Arrematei, né? Já até passei aqui, ó. A parte do fechinho. Na parte aqui da sandalinha. E agora, vamos costurar a fivelinha. Então, eu coloquei um pedaço de linha. Na pontinha, fiz esse esquema aqui. Né? A fivelinha, meninas. Ó. Antes de você costurar, você arruma o pininho certinho. Tá? Ó. A dica que eu dou aqui, sempre nos meus vídeos, eu vou estar falando. Se o pininho é pra frente. Se o pininho é pra trás. Vai depender do jeito que estiver esse fecho aqui, tá? É... Por que o pininho tem que estar numa posição correta? Vou explicar pra vocês. Se eu colocar o pininho pra trás. Quando eu passar o fechinho aqui, né? Encaixar. Vamos supor. Dessa forma aqui. Nesse modelo, se eu encaixar com o pininho pra trás. O pininho não vai ficar travado. Né? Não vai travar aqui. Deixa eu colocar certinho aqui pra vocês verem. Não vai travar. Ó. Parece que tá certo. Mas não vai travar. Porque toda vez quando o bebê mexer o pé, aqui assim, o pininho vai correr o risco de levantar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Puxei aqui e o pininho levantou. Por isso que o pininho tem que estar numa posição correta. Nesse caso aqui, o pininho vai ficar pra frente. Tá? Pra frente. Porque quando passar. Passar ele aqui. Deixa eu passar novamente. Prender aqui. E passar ele aqui, ó. Faz de conta ele tá pregado ali, né? A mamãe passar. Quando o bebê mexer o pezinho, ó, o pininho trava, tá vendo? E não sai. E não corre o risco dele ficar erguido e machucar o pezinho do bebê. Então, todos os meus modelos, quando eu usar fivelinha, né? Eu vou tá dizendo se o pininho vai ser pra cá, pra frente, ou se vai ser ele pra trás, né? Que eu não me lembro, agora não me recordo se já teve algum modelo meu que o pininho acabou ficando pra trás. Por causa que na hora de prender, essa partezinha aqui do fecho, né? Estava vindo pelo lado de trás. Se eu não me engano, é lá naquele de camu... Que tem uma pelucinha assim, ó. Se eu não me engano, o pininho ficou pra trás. Porque a parte do fecho vem ao contrário, pra prender. Então, sempre fiquem atentas, que eu vou tá mostrando nas minhas sandalinhas. Não sei se outras artesãs já deu essa dica, mas eu tô dando. Nos meus vídeos que eu tiver gravando fivelinha, eu vou tá dando essa dica pra prestar atenção na hora de tá pregando a fivelinha. Que eu já vi meninas pregando fivelinha errado, tá? Então, quando você for adaptar, você presta atenção. Faz um teste antes de tá colocando a fivelinha, costurando pra você saber a posição que a fivelinha vai ter que tá pra não ocorrer isso, tá? Então, a tendência é quando a mamãe colocar no pezinho, o bebê mexer aqui o calcanhar, mexer o pezinho, essa fivelinha trave, tá? Ela trava aqui, ó. Se você colocá-la ao contrário, ela vai erguer, tá? Olha, ó, tá vendo? Então, ela tem que ser... Aqui, no caso, ela vai ficar pra frente. Certo, meninas? Então, vamos lá. Vamos pôr a fivelinha aqui. Bom, aqui, meninas, a fivelinha não vai ser posta reta, acompanhando aqui o sapatinho, não. Ela vai ser posta nessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó? Dessa posição aqui, ó. Olha. Ó, não está reta. Ela está... Assim, que eu não sei dizer meia tortinha, né? Meia de diagonal, não sei se é assim que fala. Então, meninas, ó. Eu vou segurar aqui, né? Na parte... Tô segurando aqui com meu dedão na parte de baixo. Vou introduzir a agulha. Assim, ó. Porque nós vamos costurar nessa parte aqui, ó. Dessa forma aqui. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Não tem um lugar certo. A única coisa que você vai segurar é a posição da fivelinha e vai introduzir a sua agulha aqui. Tá? E vai puxar. Vai deixar assim, ó. Ó. Esse... Esse... Esse aqui assim. Aí, você vai descer aqui do outro lado, ó. Tem várias meninas que fazem de vários jeitos aí. Esse aqui é um jeitinho fácil pra tá fazendo. E aí, agora, ó. Eu vou passar a minha agulha dentro dessa laçadinha e vou puxar, tá? Ó. Vou puxar. Puxei. Aí, aqui, ó. Vou puxar meu pininho mais pra lá, pra não me atrapalhar. Aqui, eu vou costurando. Dessa forma. Entra aqui por cima. Passo por baixo. Tá? Entra aqui. Passo. Por baixo. Aí, eu dei três costuradinhas. Já puxei o pino. Se você achar que tem necessidade de você fazer mais vezes, pode fazer. Aqui, no caso, eu fiz três, tá? Entrei aqui. Saí aqui. Ó. Esse aqui é um jeito bem mais fácil que eu achei pra tá colocando a fivelinha, né, meninas? Tem várias formas. Tem várias formas. Tem vários modelos com fivelinha. Mas a adaptação que eu fiz pra esse modelinho meu aqui, né, foi dessa forma. Ó. Já tá costurado aqui a fivelinha, ó. Tá vendo, ó? Já costurei o pininho pra frente. E aí, eu vou arrematar meu fio aqui atrás. E vou esconder ele, tá? Vou arrematar o meu aqui e volto. Prontinho, meninas. Ó. Já até passei aqui, tá? Só uma perninha. Porque depois que eu moldar, eu vou arrumar certinho aqui. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Vamos unir a solinha, tá, meninas? Aqui tem aquele detalhe. Se você quiser fazer o pontilhado pra cima, tem uma outra forma de ser feito. Se você quiser fazer o pontilhado pra baixo, também tem uma outra forma. O pontilhado pra baixo e as laçadinhas pra cima é mais fácil de tá se fazendo. Eu vou pegar aqui uma sandalinha pra mostrar pra vocês. De outra cor. Porque essa daqui eu fiz na cor... Na cor da própria solinha, né? Então, não tá aparecendo. Vou pegar essa daqui. Essa daqui é a sandalinha maia. Já tem vídeo no canal, tá? A única coisa que eu mudei aqui foi o desenfeite. Ó. As laçadinhas estão pra baixo, tá vendo? Isso aqui é feito de uma forma. Pra ficar com os pontilhados pra cima. Então, eu vou mostrar pra vocês agora. Pra ficar com os pontilhados pra cima. Caso você queira fazer aqui... É... A unir a solinha... Com a linha branca. Ou da cor da sandalinha que você estiver fazendo. Então, pra ficar com o pontilhado pra cima... Teremos que começar de cima para baixo. Então, eu vou pegar aqui a linha. Eu vou pegar na cor branca pra mostrar pra vocês. Então, eu vou localizar aqui, ó. É... Ó. Temos que começar desse lado aqui. Pra mim, ó. Pra mim, eu começo desse lado. Se você quiser começar. Qualquer lugar, você começa. Então, qualquer lugar que você começar aqui na parte de cima... Você tem que localizar na sua linha de baixo. Tá certo? Então, aqui, ó. Depois da... Da marcação aqui que eu fiz... Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês certinho. Que eu gosto de mostrar bem certinho. Pra não ficar dúvida. Ó. Aqui, tá vendo? É o aumento. O aumento de ponto alto, né? Da sua linha. Então, eu vou contar cinco pontos altos pra lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou introduzir a agulha de baixo para cima. E vou puxar a minha linha pra cá. Tá? Ó. Puxar ela assim. Vou fazer a laçadinha. Então, pro pontilhado ficar pra cima, temos que começar assim. Aí, eu vou localizar aqui a sua linha. Tá vendo? Ó. Como se ela estivesse aqui. Eu vou localizar aqui, ó. Ó. O aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou introduzir a agulha. E vou puxar essa laçadinha. Agora, eu vou começar a unir. Tá? Com pontos baixíssimos, ó. Tá vendo? Fazendo pontos baixíssimos. Tá vendo? E aí, o pontilhado vai ficar pra cima. Deixa eu fazer uma quantidade aqui pra eu poder mostrar o pontilhado. Eu acho lindo com o pontilhado pra cima. Acho que fica bem delicadinho, né? Ó. Aí, vai ficar laçadinhas aqui embaixo. E o pontilhado aqui em cima. Tá? Fica desse jeito. Agora, eu vou mostrar o outro jeito pra esse aqui ficar lá pra cima. Bom, meninas. Eu poderia mostrar na cor pra vocês. Mas, eu vou mostrar no branco pra ficar bem visível. Então, o pontilhado, teremos que começar de baixo para cima. Tá? De baixo pra cima. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a solinha de baixo. E vou contar aqui, ó. O aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou introduzir a agulha assim. Vou puxar aqui a minha linha. E vou fazer a laçadinha. E agora, eu vou localizar aqui na sandalinha. Ó. O aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Introduzir a agulha. Nas duas laçadinhas, né? E vou puxar a laçadinha pra cima. E agora, eu vou unir a solinha. Ó. Pega as duas laçadinhas. E vou passando aqui. Ó. E a laçadinha ficou para cima, tá? Também acho bonitinho fazer dessa forma também. Tá, meninas? Ó. Aí, o pontilhado ficou lá embaixo. E as laçadinhas aqui em cima. Tá vendo? E o pontilhado embaixo. Aí, eu vou passar mais ou menos até aqui assim, ó. Nessa direção da tirinha. E volto pra tá colocando a palmilhinha que eu reservei aqui embaixo. Só que eu vou tá fazendo na cor da própria solinha, tá? Porque eu não tô fazendo em branco. Eu só mostrei no branco pra vocês poderem ter uma visão melhor. Bom, meninas. Cheguei mais ou menos aqui onde eu falei. Então, aí, aqui dentro eu vou pôr o quê? A palmilhinha de EVA. Caso você não quiser pôr, não tem problema. Não precise pôr. Eu coloco só pra sandália ficar mais firmezinha, né? Então, aí, eu coloco aqui e volto unindo até chegar aqui. Aí, eu volto pra gente arrematar. Bom, meninas, ó. Cheguei aqui, ó. Aqui foi onde eu comecei. Tá? Eu entro dentro dele também e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu vou cortar a linha mais ou menos assim. Vou puxar todo ele. Isso aqui você iria fazer também se estivesse fazendo o copotilhado pra cima, tá? Isso aqui fica pra baixo. Aí, eu pego a agulha 1.75. Entro aqui na próxima laçadinha, ó. Dentro, assim, ó. E puxo o meu fio pra cá, pra trás. Tá? Vou mostrar como é que ele fica. Mostrando aquela outra cor ali, ó. Vou puxar ele todo aqui pra dentro da solinha, tá? Sempre arrematei dessa forma. Nunca tive nenhum problema, tá, meninas? Se você faz de outro jeito, tudo bem. Cada um adapta da sua forma de trabalhar. Esse é o meu jeito. Nunca deu problema pra mim. Tá? Do tempo que eu faço. Desde 2017. Se você fosse fazendo em outra cor, ele ia tá aqui. Vocês conseguem ver, assim, a olho, aonde ele está? Ele está bem aqui, ó. Esse arremate tá bem por aqui, assim. Então, assim, ó. Ele fica bem difícil de se achar olhando você. Não sei se a pessoa vai olhar bem de pertinho pra procurar o seu arremate. Mas ele está bem aqui. Então, ele fica dessa forma aqui. Desse jeito que eu fiz, né? Aqui não dá pra ver, porque é da cor da sua linha. Mas ele ficaria dessa forma aqui. E o pontilhado ficaria certinho aqui em cima. Se você fosse arrematar, igual eu ensino lá no All Star, né? Pra ficar laçadinha também visível. E iria faltar um pontilhadinho. Se você tem dúvida, faz o teste aí antes de arrematar. Então, agora vamos moldar pra tá aplicando o strass. Moldar é a misturinha, tá? Você vai umedecer a sua sandalinha, não é enxergar. E vai deixar secar pra tá colocando o strass. Esqueci de dizer isso. Dica. Primeiro lugar que eu arrumo é a solinha, né? Primeiro lugar que eu arrumo do sapatinho. É a solinha, conforme a base da palmilhinha que tá lá dentro. Ó, ajeito bem aqui. Olho aqui na frente pra ver também se ele não tá torto. Né? Depois eu gosto de apertar assim. Porque a solinha que tá lá dentro, ela é bem... Ela é bem fininha, né? Assim. É do tamanho que eu ensino no canal. Ela. Aí eu aperto, porque... Quando eu tô passando ponto baixíssimo, pode acontecer que a gente dá uma puxada de leve. E isso faz com que a solinha dê uma laceada. Então, eu aperto ele assim, já pra ele secar da largura da palmilhinha lá dentro. Né? Aqui tá um pouquinho torto. Vou dar uma puxadinha. Aqui, ó. Eu... Ficciono assim com o dedo lá pra apertar na mesa. E puxo os pontos um pouquinho pra eles se alinharem. Tá? Isso aqui na hora de moldar é você com o seu sapatinho, tá bom? Então, eu tô assim, ajeitando os pontos, né? Pra ele ficarem todo certinho, alinhado. Retinho. Isso aqui é moldar. Moldar não é pra endurecer o sapatinho, tá? Não é pra endurecer o sapatinho. É só pra você arrumar ele, moldar, pra ele ficar bonitinho na hora de você for tirar a foto, caprichar na hora da foto. Né? Porque ele arrumadinho, fica uma foto bonita, apresentado. E ele já bagunçadinho, não fica assim tão bem apresentado. Então, eu vou terminar de moldar o meu, deixar secar. Dicas! Quando eu tô com pressa, eu deixo atrás da grade da geladeira. Ou eu seco ele com o secador. Ou deixo na frente do ventilador. Ou deixo lá no sol, né? Sempre uso uma dessas dicas pra poder secar mais rápido. Bom, meninas. Tá aqui com ele sequinho já, né? Ó. É aqui, ó. Procure cortar. Mesma quantidade de estraço que você cortou aqui, você corta pra colar no outro. Pra não acontecer de ficar com mais estraço, né? Eu vou cortar o meu aqui e vou cortar. Bom, vou dizer pra vocês a quantidade aqui. O meu ficou com 12 carreirinhas aqui assim, né? 12 e 3 de compridinho. Então, meninas, ó. Pra você que não tem uma chapinha, não tem um ferro. Vou dar uma dica aqui de como eu faço pra colar, às vezes, em lugares que não dá pra colocar a chapinha ou o ferro. Que é meio difícil, tá vendo? Aí, você vai colar ele aqui assim, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai ver essa medida aqui no olhômetro, né? Vai pegar a sua cola de silicone, cola fria. E vai passar aqui na parte todinha embaixo do crochê. Você vai passar a cola de silicone, tá bom? Não é assim bastante. Você vai passando e espalhando, né? Uma quantidade suficiente pra que quando você colar isso aqui, não transborde cola pro lado de lá. Depois que você passou a cola de silicone aqui, você vai pegar... Eu sempre utilizo uma pinça velha aqui. Se você também utiliza uma pinça pra te auxiliar na hora de colar as coisas, deixa aqui nos comentários que eu gosto de saber, gente. Eu gosto de interagir com vocês durante o vídeo. Eu leio praticamente todos os comentários do meu canal e respondo aqueles que dá pra responder. Entendeu, ó? Depois que você colou lá, pega uma pinça pra te auxiliar aqui na hora de segurar, né? Ó, eu sempre utilizo assim uma pinça. E vou pegar o quê? Eu passei a cola Tecbond 3 e vou esparramar aqui, né? Nas laterais, principalmente bem nas bordinhas aqui, né? Do sapatinho. Vou esparramar ele. Opa! Vou esparramar bem, bem, bem aqui, né? Nas laterais. Não bastante cola. Uma quantidade que na hora que você for pôr lá também não transborde na lateral. Então, eu passei... Eu tô falando isso aqui pra quem não tem chapinha e ferro. Então, eu passei cola de silicone e a cola Tecbond e vou colar. A mistura dos dois dá mais cola ainda, entendeu? Eu sempre faço isso na hora que eu vou colar alguma coisa que não tem como colocar chapinha ou que não é de esquentar, né? Como apliques, esses apliqueszinhos assim de coroa, de bichinho, essas coisas. Eu faço essa mistura de cola. Passo a cola de silicone, assim, mais ou menos no tamanho do aplique. Passo no aplique a cola Tecbond e colo aqui, né? E deixo colar. Tá certo? Agora, pra você que tem uma chapinha e tem um... Como que fala? Um ferro. Eu faço assim, ó. Eu pego a cola de silicone e vou passar um pouquinho no... No strass. Pra quê? Pra não... Pra ele não correr, vamos dizer assim. Brincadeira. Pra ele não sair do lugar aqui, ó. Passo um pouquinho assim nas pontinhas, principalmente. Um pouquinho no meio, né? E colo ele aqui só pra quê? Pra que ele fixe no lugar. Pra hora que eu tiver colando e esquentando com a chapinha, ele não saia do lugar pra ficar torto. Coisa do tipo, né? Então, ó. Coloquei ele aqui. Eu espero secar um pouquinho, só. E nesse tempo que ele tá aqui secando, a minha chapinha ou ferro está lá no... Tá tomada ligada e... Esquentando. Então, se o ferro tiver uma velocidade, deixa ele no máximo pra esquentar mais rápido. E sua chapinha também. Se tiver alguma velocidade que fala, não, um negócio de temperatura, deixa... Deixa... É... Ficar no máximo, né? Então, aí depois, se você tem... Um ferro. Do jeito que tá aqui, você vai pegar o ferro, né? Faz de conta que isso aqui é a parte quente do ferro. Você vai apoiar ele assim, ó. Se você quiser tirar aqui, fica mais fácil. Você vai pegar e apoiar ele assim no ferro. Então, meninas, pra não queimar a mão, utilize alguma coisa, né? Vamos supor que é o ferro. Então, você utiliza assim, ó. O cabo, né? Da agulha de crochê ou alguma coisa. Como o ferro é reto, não vai colar torto. Então, aí você fica esperando um pouquinho. Porque o calor do ferro vai fazer com que esse strass, né? Com esse strass derreta esse plástico de trás aqui. E ele fixe no crochê, tá? Essa forma seria com ferro. Eu acho, assim, complicado um pouquinho, né? Tem certos lugares que você não vai conseguir colar, né? Vamos supor que eu quero colar em outro modelinho. Às vezes, você usa o biquinho do ferro assim, só pra esquentar e derreter esse plástico. E aqui tem a chapinha. A minha chapinha não tá ligada. Mas eu só vou mostrar aqui pra vocês como seria se caso eu fosse colar. Então, como que seria? Eu iria pegar assim, ó. Fazer isso aqui, ó. Inteiro, dessa forma, assim, ó. Ó. Colocar ele pro lado de dentro. E segurar. Apertar e segurar. Tá? Pra da mesma forma. Ele esquentar e colar. Esquentar, derreter o plástico e colar. Ou assim, tá? Vai ficar a seu critério. Do jeito que você achar melhor. Então, a cola de silicone seria para esse strass não andar pra lá e pra cá. Tá bom, meninas? É assim que eu aplico a mantinha de strass nos meus sapatinhos. Quando dá pra utilizar a chapinha, eu utilizo. Quando não dá, eu passo aquelas duas colas, né? A cola de silicone com a cola techboard. Certo, meninas? Espero que tenha gostado dessa dica, tá? Se você fez ou der certo, se você faz de outra forma, deixe nos comentários que eu quero saber também. Tá certo? Então, vamos lá. Já estamos quase finalizando aqui. A minha etiquetinha também, né? Eu colo ela com a cola de silicone. Passo a cola de silicone aqui, né? Eu sempre colo, às vezes, aqui na solinha pra ficar de uma forma como se fosse das sandálias. Ou você tem a opção de colar aqui na parte do calcanhar. Nesse modelo aqui. Aí fica a seu critério aonde você quer colar. As minhas etiquetas, sabemos que é a Clix Etiquetas que faz as minhas etiquetas, tá certo? Então, agora aqui, meninas, eu vou dar uma dica. Aqui, praticamente, já tá quase pronta a sandalinha. Aí, aqui, ó. Quando você tiver já ele arrumado, moldado, você vai localizar ele aqui, mais ou menos, aonde está. Tá vendo, ó? A monta de strass aqui, assim, retinha. E você vai afastar um pouquinho, assim, ó. E pôr um pingo de cola de silicone ou um pingo de cola Tecbond e colar essa parte aqui. Pra não ficar movimentando, ó. Nessa aqui, eu já colei, tá vendo? Então, agora aqui, meninas, eu vou mostrar a diferença. Quando o bebê coloca o sapatinho no pé, isso é automático de bebês. Vocês podem reparar. Ou vocês que trabalham com o pezinho, já foi mãe. Vocês vão reparar que os bebês, quando eles estão com os pezinhos, eles têm mania de encolher os dedinhos, né? Isso faz com que, às vezes, o sapatinho sai do pé, porque eles encolhem. Isso é natural do bebê encolher os pezinhos. E aqui, meninas, quando eu comecei, eu observei isso e vi que, realmente, eles encolhiam os pezinhos. Por isso que eu tô dizendo isso pra você. E aí, eu fiz uma forma, uma dica. Pra quando eles encolheram os pezinhos, não acontecer isso, ó. Porque, ó, quando eles encolhiam os pezinhos, que eu já recebi foto de sandalinhas de dedinho, esse negócio erguia aqui do crochê, tá vendo? Olha lá, ó. Ó, a solinha. E quando ele encolhia e puxava pra trás, isso aqui erguia e ficava feio o trabalho. E aí, eu bolei uma dica, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima. Não vou mostrar nesse vídeo, pra vocês irem lá e assistir. Porque lá, talvez, deve ter mais dicas, que agora eu não lembro de cabeça. Né? Então, quanto mais vídeos vocês assistirem, mais dicas vocês absorvem. Ó, lá tem essa dica de fazer pra que quando o bebê encolher o pezinho, ó, isso aqui não levanta mais, ó. Ó, não levanta mais, ó. Você tá vendo que eu tô puxando a solinha aqui embaixo, que tá erguendo junto também, ó. Então, o bebê vai encolher o pezinho, isso aqui não vai correr o risco de levantar mais, tá? Então, vocês corram lá, assistam. Se você já assistiu, deixa aqui. Eu já sei da dica do dedinho. Eu já sei da dica do dedinho. Já vou ficar muito feliz. Certo, meninas? Então, tá aqui mais um modelinho pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários falando pra mim o que achou, o que deixou de achar. Que eu gosto de ler os comentários. Se você fez, pode tá usando a minha hashtag. Hashtag Yarinha com Y, Nascimento, tudo junto. E tá colocando nas suas redes sociais, lá no Instagram. Que eu consigo ver o trabalho de vocês. Se vocês colocarem a hashtag. Não precisa nem me marcar. Ou você pode postar a foto no nosso grupo do Facebook. Aprendendo crochê com a Yarinha Nascimento. Aqui na descrição, se você tiver um tempinho, dê uma olhada. Tem os contatos das minhas parcerias. As redes sociais, tá? O link do grupo. O link do canal. O Instagram do canal. Que chama canal.yarinha.nascimento. Esse aí é o Instagram aqui do nosso canal. Tá, meninas? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.